A ação do homem é terrível mesmo, estou aqui no Corrego Laginha, entrei quase de frente aqui a Praça do Pio Eu lembro bem desse local aqui, nós vinha para cá para tomar banho, se divertia para danar Vou mostrar aqui para vocês, isso aqui era tipo uma corredeirazinha de água, não era rasa igual estar aqui não Aí agora hoje a água se arrasta pelos cantos, o homem destrói tudo né, é complicado E há uns 30 anos atrás, aqui era perfeito Quando a gente é novo, a gente não está nem aí para nada, eu bebia até dessa água aqui, eu bebia Nós tínhamos uma lógica nossa de criança, que água desse tipo aqui a gente podia beber, que não tinha problema Tipo de uma cachoeirinha né, mas hoje você vê essa espuma aí não é de outra coisa não, isso é resíduo de algum produto Acabou com o Corrego, peixe, eu comia peixe de marra aqui e tardezinha eu vinha para cá pescar Como a gente dizia na gíria propulada, na boquinha da noite para pegar traíra Traíra, cará, acabou-se tudo, infelizmente Mas é assim mesmo viu, quem sabe um dia nós poderemos dar uma revitalizada na beira desse ribeirão Conscientizar o povo lá para cima, parar de... Esse ato predatório contra o Corrego Laginho, que é um dos afluentes do Rio Tocantins né E aí, quem sabe ele pode retornar novamente, a lindeza que ele era antes Dá até uma certa saudade, a gente está aqui olhando, até lembrando os velhos tempos Complicado, e o Corrego Laginho nasce aqui perto, não é longe não Complicado, e aí, quem sabe ele é longe não E aí, quem sabe ele é longe não E aí, quem sabe ele é longe não